Vamos atrás de um momento Vamos atrás de um momento Viver É a melhor É a melhor É a melhor É a melhor Pode ir Vai quebrar mais Quase que foi mais Quase sai de novo O que é que saiu? O mano O mano Ó Vamos atrás Vai Padiga Quase vai Quase vai Quase vai Quase vai Quase vai Quase vai A luta Ontem à noite A nossa neta conheceu Tenho de volta esperança Eu não Vem na foto da mulher pra fazer boa Vem na foto da mulher pra fazer boa Vem porra Que boda Boda Deixa que ocorrer a mulher pra fazer Vou botar a mulher pra fazer o rosto Vem guia Vem, boda Vem! Hó! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! O que é que aquele vídeo a sair? O que que saiu antes? O que que o vídeo a saiu? Olha o que o vídeo a saiu! O que é que o vídeo a saiu? E sejam só eles, nem os seus planos somos Como é que o vídeo a saiu? Se não seria que Deus me deu na vida Já valeu, já valeu, já valeu É isso aí, você está tudo bem Já valeu, já valeu, já valeu 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 Já valeu